Olá, rapazes e moças! Eu estou aqui novamente. Vamos falar um pouco mais sobre as línguas ao redor do mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre as línguas ao redor do mundo, ok? Ok? Vocês achavam que eu já tinha ido embora, não foi? Mas eu voltei novamente. Porque a gente precisa ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito das diversidades das línguas. E para isso, vamos matar algumas curiosidades. Language Curiousities. Então, curiosidades sobre a língua é o que nós vamos fazer agora, ok? Let's go! E para isso, nós vamos realizar uma atividade interativa. Just a moment, please. Ok. A nossa tarefa é justamente matar algumas curiosidades sobre as línguas ao redor do mundo. Primeira perguntinha. Qual é a língua mais falada no mundo? Vocês sabem? Mandarim, francês, português ou inglês? O mandarim é a língua falada oficialmente por mais de 70% dos chineses e é a língua mais usada no mundo. Ok? Let's go! Vejam que a cada resposta que nós acertarmos, nós fazemos uma pontuação nessa atividade. Número 2. Qual país não fala a língua inglesa como língua oficial? Do you know? Vocês sabem? Austrália, Brasil, África do Sul ou o Reino Unido, que é composto pela Inglaterra, pela Escócia, pelo país de Gales e pela Irlanda do Norte? Observem bem. O Reino Unido, nós já sabemos, né? Porque ele quer saber qual país não fala a língua inglesa. Então nós já sabemos que o Reino Unido fala inglês, a África do Sul fala inglês, a Austrália também. Inclusive a África do Sul fala o africana e o inglês, que são as principais línguas oficiais, mas existem outras. E na Austrália, embora a Austrália não tenha oficialmente uma língua, o inglês é considerado a língua nacional, de fato, desse país e é falado por todos. Então apenas no nosso país o inglês não é língua oficial. Let's go! Olha, fizemos mais pontuação. Quais desses países falam inglês? Brasil, Estados Unidos? Estados Unidos, Índia e Canadá? Brasil e Alemanha? Ou China e Índia? Nós já sabemos que o Brasil não fala, nós não falamos inglês aqui, estudamos na escola. Nós também sabemos que, olha aqui, Brasil e Alemanha a gente anula novamente, mas eu quero passar uma informação para vocês sobre a Alemanha. O inglês é a língua estrangeira mais importante ensinada nas escolas. Da Alemanha, como aqui no Brasil. A China e a Índia? Nós já sabemos que na China fala-se o mandarim, que é a língua oficialmente mais falada pelos chineses e também no mundo. E a Índia fala inglês, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela mais à frente. Então, a alternativa aqui é a letra B. Estados Unidos, Índia e Canadá. Lembrando que o Canadá tem o inglês como língua oficial, mas também o francês, que é utilizado em alguns lugares do Canadá. Ok? Next one. Próximo. Qual dessas línguas não é falada nos Estados Unidos? E aí? Vocês têm um palpite? Nós já sabemos que o inglês é uma língua falada predominantemente nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos também falamos espanhol, falamos também o alemão e a língua que não é falada nos Estados Unidos é o Hindi, que é um dos principais idiomas falados na Índia. Lá fala-se o Hindi e também o inglês. Lembrem-se de que os Estados Unidos é um país multicultural e ele recebe, recebeu e continua recebendo inúmeros imigrantes de todas as partes do mundo. Por isso, as línguas faladas nos Estados Unidos são muitas, além do inglês. Ok? Vamos lá. Vamos aprender mais um pouquinho sobre curiosidades da língua. Ok, students? Let's go. Next one. Depois do inglês, qual é a língua mais falada nos Estados Unidos? E aí? Qual é a opinião de vocês? Será o alemão, o italiano, o espanhol, o russo? E então? Ora, já sabemos que o inglês é o idioma mais falado do país e o espanhol possui o segundo posto como língua mais usada no dia a dia por americanos ou imigrantes e seus descendentes. Ok? Então vamos lá. Estamos chegando ao final da nossa atividade. Quantas línguas são faladas na Índia, aproximadamente? Então nós não temos um número exato. Hoje, os linguistas dizem que são 447. Porque a Índia é um grande território, tem uma diversidade cultural muito grande e a língua, gente, não vai ser diferente disso. Não é verdade? Ok. E assim, terminamos a nossa atividade de hoje. Chegamos então, meus queridos estudantes, ao final de nossa aula de hoje, dessa aula rápida só para complementar o nosso estudo. I hope to see you again. Espero ver vocês novamente. Bye! E aí E aí E aí E aí E